Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês! Rapaziada, hoje um ataque muito louco! Tá vendo esse CV11? Vai cair, moleque! Vai cair, rapaziada! E é o seguinte, vai cair e vai cair num estilo muito top! O Rafael me chamou lá no Legend of Death Eu já virei freguês lá, eu já tô participando praticamente do clã inteiro lá Já conheço uma galera e eles me chamam direto Então se você me conhece, se você quer trocar uma ideia comigo Quer que eu veja algum ataque, alguma coisa bacana No seu clã, se aconteceu uma coisa muito top Me chama que eu vou lá ver Ele me chamou e falou, cara, tô com um PT aqui em CV11 Que eu usei várias P.E.K.K.A.S Aí eu falei, tá, beleza, P.E.K.K.A.S Com o quê? P.E.K.K.A.S Com o Golem Ele falou, P.E.K.K.A.S Aí eu falei, P.E.K.K.A.S Com o quê, mano? Aí ele, meu, vem ver Aí eu fui, mano Eu fui E eu fiquei louco, moleque Eu fiquei louco porque eu achei muito top esse ataque Ele entrou ali, ó Fazendo a limpeza com a rainha Num Queen Walk básico Como vocês já conhecem todos Ele foi limpando o máximo do lado direito da vila Aqui nessa parte direita da vila Tentando limpar o máximo Você vai ver que ele vai tentar limpar também Com o Rei uma parte também Vamos lá, vamos ver na sequência ali Não vamos dar spoilers pra galera Você vai ver que ele vai derrubar A intenção dele é derrubar ali, ó A Atilharia Águia que caiu agora há pouco Vocês já viram Ele já conseguiu derrubar ela Você tá vendo que ele tá destruindo praticamente a parte de baixo toda agora Agora ele, lá por cima Ele jogou ali, ó Algumas P.E.K.K.A.S Com um Golem do Castelo Seis P.E.K.K.A.S Se não me engano ali E o herói ali, ó O grande dirigente O grande guardião por trás Já pra fazer aquela defesa Dar uma segurada nas vidas Na vida das P.E.K.K.A.S E do Golem E aí aqui a parte de baixo da vila Esses dois Vs Praticamente destruídos E aí o que acontece É só a parte de cima lá Que é a parte mais forte Que é a parte que estão as Teslas E aí é onde vai complicar Mas ele vai utilizar muito bem Aí o Rafael vai utilizar muito bem Os gelos Os feitiços Você vai ver ali, ó Que na hora que ela começar a tirar muito dano Das P.E.K.K.A.S Ele congela Essas Teslas A maioria dessas Teslas E com isso As P.E.K.K.A.S derrubam o Centra Vila Derrubam as Teslas Que estavam atrapalhando Já derrubam Torre Inferno E já fizeram praticamente a limpa ali no meio Já praticamente não tem mais defesas top Mano Olha que top Que top essa estratégia, moleque Você já pensou em dar um PT Num CV11 Com essa ousadia, moleque Só ousadia e alegria, mano Só ousadia e alegria, moleque Muito show de bola, né rapaziada Então essa daí foi a estratégia Que o Rafael me chamou pra ver Um golem Seis pecas E aí ele levou alguns maguinhos Pra poder dar um dano também Mas a base era Uma peca Um golem E seis pecas Fazendo aí A retaguarda com os heróis também Então foi um puta De um PT Muito louco Parabéns aí a galera Do Legend of Death Depois eu vou trazer Mais um ataque dele O moleque é sinistro Onde ele utilizou Vários, vários dragões Pra destruir um CV10 Então fica de olho aí também Rapaziada O CV11 Ele derrubou Verdade Um CV11 E é isso aí rapaziada Olha lá Um PT Mexendo ali Metendo ali Várias pecas O que você achou? Deixa nos comentários aqui Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum ataque Louco desse jeito É nóis Fui Tudo bem Tudo bem É nóis Vou рузa icity Minas 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 Obrigado.